salve salve família tudo bem com vocês sejam bem vindo aqui ao canal misturado com coletivo e hoje eu vou deixar uma dica de mais uma alimentação os seus franguinhos pintinhos galinhas de forma geral beleza o vídeo não vai ser longo vai ser um vídeo curto hoje né mas eu estarei falando a respeito das propriedades desta alimentação aqui para os seus pintinhos olha algo surpreendente eu até esse momento eu não vi nada nada a respeito disso então vamos lá sem muita delongas aqui né vamos apresentar a planta que primeiramente eu vou apresentar aqui ó a parte da raiz tá vendo aí ó então é uma planta que essa parte de cima aqui ó tá apontada aí que chama de tubérculo tubérculo que são plantas que pegam facilmente através disso tá vendo tá sendo até um brotinho ali já e essa planta aqui eu vou mostrar o restante essa planta aqui ela é excelente para alimentação cara os pintinhos as galinhas adora isso aqui sem contar que ela é rica em cálcio é potássio ferro um monte um monte de propriedade vitaminas e vitaminas a cara tem muita muita coisa essa planta aqui é uma planta mas eu vou falar um pouquinho mais dela adiante beleza mas eu quero mostrar para você mesmo é essa planta aqui que muita gente deve conhecer outros nem tanto muita gente usa essa planta utiliza para alimentação mesmo humana né tem vários vários estudos galera vários vários estudos a respeito dessa planta né inclusive cara tem muita propriedade se vocês pesquisarem é muita coisa muita coisa a respeito dessa planta que é pouco é uma planta que as pessoas não valorizam entendeu não valorizam é uma planta que ela nasce em qualquer lugar velho no meio da estrada experience alguns trechos do vídeo que eu fiz aí beleza mostrando ela no meio do mar e tal e o E aí Vou mostrar logo quem é, quem é, quem é, quem é, tá vendo? Essa aqui é a famosa taioba, 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 tá vendo? A gente fala que pega pelo tubérculo, né? Porque essas raízes é onde vai sair outras mudinhas, que você pode estar fazendo várias. E aí eu, cara, fiz o estudo, pesquisei, né? Vocês também podem fazer, pesquisem. Essa planta, tá vendo? Você pode ter ela dentro de vaso, plantar no vaso, no seu jardim e tal, né? Algum lugar pra você poder plantar elas pra alimentar os seus animais aí, principalmente as galinhas. Ó, já estou plantando aqui, ó, tem várias aqui. Tô plantando, tô plantando mais. Vou encontrando e vou trazendo ela. Aí o grande segredo é, ó, já plantei aqui, ó. Tô plantando várias, várias, várias. E as pessoas perguntam, mas como que eu vou saber se ela é a verdadeira, se ela é a falsa? Porque tem isso, tem a venenosa, né? E tem essa daqui que é comestível. Tanto pra animal quanto pra pessoas. A folha cresce bem mais, viu, gente? Essa é a folha pequenininha. Cara, e olha, se você ver, é uma planta que é resistente a doenças, né? Por exemplo, tem pessoas que dão couve, né, pras galinhas e tal. E couve é um bicho que dá muito pulgão, né? Exige toda hora ficar comprando veneno aí, pesticida pra poder matar os pulgões e tal. Essa é uma planta que nasce no meio do mato, não dá doença nenhuma, cara. Não tem um bichinho nela, super resistente. E aí, como saber se ela é a verdadeira, se ela é a falsa? Cara, ó, a dica tá aqui atrás, ó. Tá vendo a folha dela? É uma forma, a gente, o pessoal conhece pela orelha de elefante. Esse tronco, ele... Espera aí que tá meio ruim de filmar, eu tô só com a mão aqui, tá meio complicado. Vou cortar uma folha que fica melhor, né? Vou cortar uma folhinha aqui pra mostrar pra vocês. Espero que seja um vídeo, não seja um vídeo tão longo e tal, né? Seja um vídeo mais simples, né? Vou cortar aqui, ó. Essa aqui mesmo. Bom, aqui dá pra mim poder mostrar melhor pra vocês. Tá vendo? Ela tem uma espécie de um... De um orelha de elefante, um coração. Aqui, ó, onde é o V, né? Esse V aqui, ó. Ela... Ela encontra... Tá vendo? Todas vão estar assim, ó. Encontra com o talo. Então, ela vai estar embaixo. A falsa, ela não vai estar embaixo. Ela fica parada aqui no meio, aqui assim, ó. Mais ou menos. É um pouco mais pra cima. Então, ela não vai estar aqui embaixo. Então, essa já é uma dica. A outra dica, é que se vocês olhar... Aqui no final da folha... Aqui no final de tá meu dedo, aqui, ó. Vocês conseguem perceber que tem tipo uma costurinha do lado, aqui, ó. Ela tem tipo uma marcação. Ela não vai. A falsa, ela é inteira. A verdadeira tem essa tipo, essa costurinha de fora a fora na folha. Vocês conseguem perceber a costurinha? Eu chamo de costurinha, né? Porque parece uma costura mesmo, né? Ó, ela vai retornando em volta da folha todinha. Cara, é linda ela. E aí, no final, ela desce, vai até embaixo e chega onde divide a folha. Onde divide a folha que vai até o talo. Ó lá, tá vendo? Que excelente. E aí, pra vocês terem noção o quanto que os bichos gostam disso, eu vou levar ali no galinheiro. E já vou mostrar só apenas uma folha, que eu tenho pouca, né? Então é isso. Uma planta fácil de se plantar. Fácil de pegar. Fácil de encontrar. Começando a chover de novo. São Paulo, terra da chuva. São Paulo, tá chovendo bastante. Isso é bom, vai encher as represas. Então é isso, ó. Mais uma plantada aqui. Então eu vou achando várias. Logo, logo, vai sair várias mudinhas, né? E aí eu já não preciso ficar me preocupando em sair atrás demais. Mas eu vou colocar bastante aqui. Que ajuda muito, 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 muito. Hoje as pintainhas ficaram presas, né? Por conta da chuva. Mas galera, é isso, ó. Eu vou ver se eu consigo explicar um pouquinho mais a respeito dessa planta. Mostrar pra vocês, ó. Né? A quantidade de propriedades que ela tem. Fósforo. Tem bastante fósforo. É... A questão da... Da fibra, né? A fibra geralmente é uma coisa que meio que atrapalha, né? Se você quiser uma planta que tem muita fibra, Fica meio ruim na digestão dos animais, né? E ela é baixíssima. Tem pouca fibra. Tem mais propriedade vitamínica Do que qualquer outra coisa. Então ela é excelente. Vou mostrar pra vocês. Estão meio presos. Então eles vão estar meio alvoroçados hoje, né? Mas vamos lá nas quintalhinhas. Vou fazer comida já de manhã. E agora... Coloquei ali uma folhinha pra eles comerem. Vamos lá. Vamos ver se eles gostam, né? Deixa eu virar o vídeo aqui. Primeiro. Pra vocês. Mas é isso aí. Ei, espera aí galera. Fica tudo doido pra vir pra fora. Mas tá chovendo. Não dá pra soltar eles. Deixa eu virar o vídeo aqui. Pois bem. Estamos aqui. Fica todo preso. Já tinha colocado ali uma folhinha de bananeira. E como eles estão presos, né? Elas, né? Estão presos. Então elas ficam todas doidas. Tem que dar uma limpada aqui de novo. Então essa é a taioba, né? Vocês viram aí. Vou colocar aqui na estrada da lâmpada. Pra gente ter noção. Ei. Ixi. Foram tudo pra fora. Foram todas pra fora. Aí vocês faziam passar vergonha, meninas. Ficaram presas. Tá chovendo muito. Não dá pra deixar elas soltas lá, né? Quem cria aí sabe. Que não pode deixar elas soltas. Mas vamos lá. Vamos começar a chegar. Olha lá. Essa é a taioba. Pena que as outras foram pra fora. Correram todas. Todo mundo querendo sair, né, cara? Essas ficaram presas o dia todo. Não puderam ir pro parquinho hoje, né? Aí não foram pro parquinho. Aí ficaram revoltados. Abriam a porta. Foi todo mundo pra fora. Aí, galera. Tá vendo? Tô segurando aqui na mão. Aqui, ó. Olha só. Como elas adoram a folha de taioba. Comenta aí no vídeo aí. Se você já ouviu falar a respeito da folha de taioba na alimentação das pintainhas. Ou de frango ou de galinha. Se você nunca ouviu, eu vi que tem bastante gente que tem bastante próximo de casa. Mas aí não sabe, né? Que isso aqui é excelente. Gente, é excelente. As pesquisas que tem, os estudos que tem a respeito da taioba, da folha da taioba, né? Cara, é espetacular. Tanto pra animais quanto para os seres humanos. Para nós, seres humanos, isso aqui, cara. Olha, eu mesmo, eu estou assim, boquiaberto. Já faz uns dias que eu estou prometendo esse vídeo pra vocês, né? De trazer essa planta, essa planta milagrosa aí. Cara, e ela é excelente, cara. Excelente. Olha lá. Já foi, ó. E aqui ela pode comer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí